Olá pessoal, Júnior mais uma vez com vocês e hoje trazendo um produtinho aqui que vai acabar com o problema de quem não tem o 3 pinos em sua placa-mãe. Esse produto, ele é um produto universal para aquela tecnologia nova de 5 volts 3 pinos que vem RGB, que um monte de gente quer fazer funcionar, mas quem tem o kit antigo, aquele X99, as placas H300 e alguma coisa, até uma B450 também não tem, então isso vai ajudar e muito, você não precisa fazer um upgrade na sua placa-mãe para você ter um bom RGB, um RGB bonito. E hoje eu trouxe essa pecinha aqui, primeira vez que eu vou testar ela, já vou fazer completinho, montado com todas as peças, eu vou usar várias peças de LED que eu tenho aqui para demonstrar como ele funciona. E se ele funciona? Se ele não funcionar também, já vou jogar fora. Bom pessoal, está aqui a mini controladora, então ela vai soltar o 3 pinos, que é o que você precisa, que você não tem na sua placa-mãe, e ele só vem um cabo SATA para você plugar no seu SATA. Lembrando pessoal, não pluga com isso ligado, desliga o PC, primeiro pluga para depois ligar o PC. Então, primeiramente eu vou plugar só o cabo SATA. Peguei ela aqui, e vou pegar apenas um RGB que eu tenho em mãos aqui. Não vou colocar todos de uma vez, que é a primeira vez que eu testo, então não vou ser louco de colocar todas as minhas barras de LED nele. Vamos colocar um só. Está aqui conectado, essa barrinha de LED aqui, que é um dissipador de calor. E vamos ligar esse PC agora. Bom, de cara já está funcionando sim, bem iluminado, bem bonito. E nessa controladora tem alguns botões. Vou deixar carregar o Windows primeiro aqui, para tentar fazer alguns testes. Depois vamos plugar em série todos esses objetos e funcionar todos eles ao mesmo tempo. Tá, na controladora ela tem três botões. Um C, não sei para que serve, um S e um M. O M deve ser modo, né? Então vamos lá. Carregou o Windows já. É, realmente, M é de modo. Vai trocando as cores. Bem bacaninha. O S. Pessoal, não sei para que serve esse S. Não sei se é velocidade. Vamos mudar a cor aqui. Aí, nessa aqui. Ah, sim. O S é velocidade para passar as cores, ó. Aumentou a velocidade. E o C agora? A letra C. Ah, é para fazer o reverso, ó. Está vendo? O C eu consigo mudar a direção do LED. Isso é interessante. Não tinha visto isso ainda. Então, agora que a gente já pegou um pouquinho de confiança nesse aparelho, eu vou desligar o PC novamente, fazer a conexão dessa barra de LED e dessa fita de LED e vamos ver como fica agora. E vou desligar a luz, fica mais bonito. Agora sim, pessoal. Tudo desligadinho. O que eu vou fazer? Eu quero conectar essa barra de LED e essa fita de LED. O que eu tenho aqui em mãos, ó. Esse dissipador de calor, ele tinha o fêmea e o machinho. Soltou o machinho, eu vou pegar a minha barra de LED agora. Ela também vai ter, ó lá, ó. O fêmea e o machinho. Vou conectar então. Um no outro, ó. Sobrou o machinho. Agora eu vou colocar a minha fita de LED. Coloca aqui no... Pronto, fechou. Nessa fita de LED também tem um machinho aqui, ó. Tá isolado. Sempre deixa isolado. Pessoal, lembrando, não liga ele, não conecta ele com ele ligado. Depois vocês queimam os negócios de vocês, vocês falam assim, ah, queimou minha fita de LED, queimou meus fãs de LED. Vocês estão conectando com ele ligado. Conecta com ele sempre desligado. Agora de novo eu vou ligar o Windows e ver o que acontece. Vou fechar a luz aqui agora. Para a gente fazer esses testes. Bem bonitão, hein? A princípio muito bonito. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a imagem para vocês aí, dando um zoom. Que às vezes ele melhora. Aqui, não... Ah, mas tá bonitão. Distanciar só um pouquinho. Tá, agora eu vou controlar os comandos pela controladora, tá, pessoal? Primeiro eu vou apertar o botão Modo, só. Olha só que bacana. Muito bacana, né? Eu, pelo menos, gostei demais. Para quem não tem o três pinos na placa mãe, a câmera está ficando meio doida por causa das cores. Aí. Mas, pessoal, é muito bonito. É muito bonito mesmo. Mas a câmera não consegue focar a intensidade de luz, essas cores passando normalmente. Ela sempre pega esses pingos. E, na verdade, a olho nu não tem pingo nenhum. Nossa, muito bacana. Agora vamos fazer aquele botãozinho de girar ao contrário? Olha lá, olha que bacana. Esse botãozinho aqui eu não vi nem em software de placa mãe. Só que eu não desconheço, né? Às vezes pode ter e eu, por desconhecimento, eu não sabia que ele existe. Mas você consegue inverter a onda de cores, ó. Vamos colocar outros modos aqui. Deixa eu ver se eu acho um modo bem louco mesmo aqui. Olha esse aqui também que lindo. Trocando as cores. Trocando as cores, cores fixas. Júnior, quantos LEDs essa controlourinha suporta? Não sei, pessoal. Não faço ideia de quantos suporta. Não tem no manual, não tem nada. Mas creio que umas seis fãs devem aguentar tranquilamente. Porque, ó, nessa barra de LED aqui eu tenho 45 LEDs. Nessa barra aqui eu tenho mais 32 LEDs. E essa pequenininha aqui eu acho que tem por volta de 20 LEDs nela. E cada fã tem por volta de 20 LEDs. Nossa, mas deu pra demonstrar bem, né? Aí eu só não usei aumentar a velocidade. Deixa eu colocar um aqui que anda. Eu vou aumentar a velocidade pra ele ficar legal. Aqui pode ser esse. Ó, diminuir a velocidade, ó. Vamos clicando e tá aumentando, ó. Então você consegue aumentar a velocidade de passagem, ó. Muito legal. E o outro botão inverte a onda, ó. Então tá perfeito, pessoal. Quem gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like. E até o próximo vídeo demonstra com outro tutorial pra vocês, tá bom? Muito obrigado. Quem assistiu até agora, valeu!